Glória a Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Amém! Há na sua Bíblia, livro do profeta Geu, capítulo 2 Versículo de número 9 Quem encontrou diz, eu amo Jesus Quem encontrou diz, eu também Está escrito assim A glória desta última casa Será maior do que a glória da primeira Glória a Deus, diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar estabelecerei a paz Diz o Senhor dos Exércitos Amém? Amém! Vamos tomar o seu assento Queria isso Para mim, ministrar hoje É meio que uma mistura de sentimento Porque pode estar sendo, acredito que é o último culto que eu estou ministrando aqui Por algum tempo, a gente não sabe se volta Nós chegamos aqui em 2012 Eu lembro da primeira mensagem que eu preguei nessa igreja em 2011 Quando eu me visitar E o tema da mensagem era Não saia da porta Foi a primeira mensagem que eu preguei nessa igreja Foi num sábado E talvez hoje, no dia 4, eu estarei no Mato Grosso E a família vai daqui a mês e meio Um mês E eu aprendi muito com os irmãos Aí nós caminhamos Descemos os vales sábios Subimos montes Tatiana Foram muitas emoções aqui Choramos Sorrimos Ficamos bravos Puxamos as orelhas E tivemos as nossas orelhas puxadas E foram assim Nessa história que construímos juntos Nesse livro que escrevemos Tem grama Nesse livro tem emoções Nesse livro tem perseguição Nesse livro tem choro Nesse livro tem uma mistura É uma mistura para o Senhor José Tem confronto Também tem afronta E eu quero deixar assim para os irmãos Um abraço Amanhã a gente vai estar aqui também No aniversário do pastor Mas é o aniversário dele Eu vou aproveitar esse momento Para dizer com os irmãos Eu estou indo Mas como sacerdote Estou levando vocês Nos meus ombros E no meu coração E saibam disso Eu vou Mas o crente é que nem fermento Sabe Uma vez que o fermento Entra na massa É impossível Essa massa se livrar do fermento Não tem como tirar mais O fermento De dentro de uma massa E não tem como vocês Me tirar da vida De vocês E não tem como Eu tirar vocês Da minha vida Porque nós nos tornamos Um Em Cristo Uma família de Deus E Templo do Espírito Santo Amém? Saibam disso Vocês tem meu carinho Meu respeito Minha admiração De verdade Se é que é sincero O senhor sabe disso E Vamos para a palavra? Senão eu vou chorar Queridos O livro de Agel É um livro Onde Deus está Aclamando Por uma habitação O desejo de Deus Meu irmão Desde o começo Foi encontrar um lugar No coração Dos seus filhos Quando Deus Queria o homem Lá no Éden Deus não queria Uma religião Deus queria uma relação De pai De filho Deus vinha todo dia Conversar com o Adão E quando o homem Pecou Foi uma dor muito grande No coração de Deus Porque Como o pai Ele sentiu Qual é o pai Que não sente Quando o filho cai Se machuque Se você sendo pai Vê o seu filho Na mesma cirurgia Se pudesse Você trocaria de lugar E aí Nossa Mas ali Deus cria um plano E faz uma E libera uma palavra Que viria Que esmandaria a serpente E aí Deus tenta Com o Abel Só que o Caim Vem lá Com o Abel Deus vai tentando Com o Noé Mas depois da reconstrução Da água Noé Acaba enchendo a cara E Deus vai tentando Com o Abraão Tudo que Deus Chega a chamar Abraão De amigo E Deus tenta Com o Isaac E tenta com o Jacó E vai tentando Porque tudo que Deus Queria em Mandina Era que Os seus filhos Quisessem estar com Ele Porque uma coisa é Você vir à igreja Outra coisa é Você querer vir É diferente Você vem Por vir Porque alguém pediu É uma coisa Mas você fala assim Eu preciso estar Com o meu Pai E os meus irmãos Glória a Deus E quando Os seus filhos Ficaram escravos No Egito Deus levanta Moisés E na saída Para o deserto Deus fala assim Moisés Constrói um tabernáculo Esse é do 25 Porque o meu desejo É habitar no meio Do meu povo Caminhar no meio Do meu povo Aleluia E aí Cria uma arca Cria tabernáculo Mas o desejo De Deus Nunca foi Que falar com um E esse não Falar com os demais Deus falou Moisés Eu quero falar Com todos Aí Moisés Falando Outros se santifiquem Porque Deus Quer falar com vocês Quando Deus Veio Na nuvem Na glória O povo teve medo E Deus não queria Que ele tivesse medo Deus queria Que ele tivesse temor E temor É extremo respeito E aí Esse povo Não entende E fala Moisés Fala você com Deus Fala você com Deus E o que você Falar para nós A gente vai obedecer E aí Deus estabelece O sacerdócio Onde o sacerdote Ele entrava no átrio Uma vez no ano O sacerdote no átrio Ele entrava no lugar santo E ele entrava no santo dos santos Lugar da habitação de Deus E naquele momento Uma vez no ano Deus conseguia se relacionar Com um homem E aí o Senhor Vinha nos Nos querubins E falava Diga ao meu povo Que eles estão perdoados E quando o sacerdote saia Tremula na presença Ele falou Paz sobre Israel Quem era enfermo Quem está em ver Não era curado Era um ano de paz E prosperidade Que a nação tinha Mas esse povo Rapidinho se esquecia Bastou Irmã Irmã Cláudia Eles atravessam O mar vermelho Por quantos anos Você lembraria Daquele milagre Atravessando o mar vermelho? Para sempre Eles esqueceram Em três dias Bastou três dias Que eles se chamavam Noivés No Egito No Egito Tinha cova Para a gente comer No Egito No Egito No Egito Tinha pepino Para a gente comer Tinha alho Tinha cebola Aqui Aí Deus Olha esse povo Moisés O que foi que eu errei? Você imagina Deus colocando O cotovelo Na perna Na coxa O punho Cerrado No queixo Dizendo Onde foi Que eu errei? O que eu fiz De errado? Tudo o que eu queria Era conversar com eles Tudo o que eu queria Era uma relação De pai E filho Eles não entenderam O processo Aí você vê A arca indo embora A arca chega a ser roubada A presença de Deus Vai embora Do seu povo Ezequiel chega a dizer É que a glória saiu do tempo Foi para o átrio Do céu Do céu Foi para o átrio Foi para a porta E depois Ela voltou Para o céu Aleluia Aí Deus Acha um homem E diz Esse homem é segundo Meu coração E eles dois Começam a caminhar Junto Às vezes Quando ele estava Sozinho Sem padéia Ele pegava Uma arpa E fazia assim O Senhor É o meu Pastor E nada Me faltará Deitar Me faz Em vez Espaços Guia-me Vançamente As águas Tranquilas Refrigera Minha alma Guia-me Pela vereda Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Eu não temerei Mólu Porque tu Estás comido A tua vara E o teu cajado Me consola Prepara-me Uma mesa Perante Os dias Os dias Da minha vida E eu A pintarei Na tua presença Para todos Sempre Aleluia Jesus Aleluia Tudo que Deus Queria Aí um belo dia Ele começa Ele começa a construir Uma tenda E alguém fala Quem pediu Essa tenda Ele diz Ninguém E por que Que você está fazendo Porque eu sei Que Deus Quer uma tenda Não tem na Bíblia Deus pedindo tenda Mas Davi Sabia que o desejo De Deus Era um lugar Para ele A vida E aí Ele constrói Uma tenda Dentro dessa tenda A arca está lá E aí se você Vai achar Em primeira De crônica 24 Davi fazendo Um orte 24 horas De adoração As três famílias Os filhos De Levi Merari Os meraritas Os jesuidas Adorando Em turnos De 24 horas Onde seria isso? No coração De Deus Ele fez Para Deus Sem Deus Pedir Saber O que Deus Queria Porque aquilo Que Deus Queria Era se relacionar Com seus filhos Deus não queria Que seus filhos Se reunissem Por se reunir Deus queria Que eu e você Viesse aqui Com a expectativa De encontrar um amado Com o mesmo desejo De um namorado Apaixonado De uma namorada Apaixonada Que não Não deu limite De distância Lembra-se Onde você estava Apaixonado? Era uma hora Para chegar na casa dela Não era? Que você não tinha distância Você comprava um presente E você molhava o preço A carta de amor Que ela perfumava Quantas vezes você leu? Umas trinta E quem via Você relente Falava De novo Parece bom Tá lendo De novo E você chegava Que coisa gostosa E estava lendo Os olhos brilhavam Só que o seu amado Deixou uma carta Para você Perfumada Com o perfume De Cristo E está dizendo assim Tudo o que eu quero É conversar contigo Tudo o que eu quero É ter uma relação Com você E aí Foi cantado aqui A gente olha Para a mão Dele Davi olhava Para o coração Davi Eu e você Quero o que tem Na mão dele Até o galardão E você quer Ele fala Não galardão Está comigo Mas vamos Ir atrás do galardão É para ir Atrás dele Jesus Aí um belo dia Davi fala assim Eu moro num palácio O senhor habita numa tenda Não faz sentido Pastor José Não faz sentido Pastor João Eu moro num palácio E Deus habita em tenda Mas Davi Você é rei Mas ele É rei Dos reis Aleluia Na presença dele Eu não sou rei Na presença dele Eu sou súdito Eu vou construir um templo E você vai conversando com o Natan E aí Natan fala Vai que o senhor é contigo Quando o Natan está saindo Deus fala E aquela conversa lá De você e Davi O senhor gostou? Não Uma parte até sim Que o desejo dele É que eu habite Num lugar bom E eu vou habitar Mas não vai ser feito por ele Volta lá e despreme E aí Natan diz Assim diz o senhor Para ti Te tirei de trás Das malhadas E te dei um nome Como a nenhum outro Dei até hoje Sobrei o seu nome Nos quadrantes da terra Todos os teus inimigos Eu entreguei na tua mão Você sabe por quê? O que a China investe em exército O que os Estados Unidos investem em exército O que a Rússia e a exército Davi investiu em adoração Davi investiu 200 milhões em adoração Contratou 2.800 músicos e 300 cantores E quando eles começaram a adorar Conter o rei e os reis O general de guerra O rei e o senhor dos exércitos Ia e destruía todos os inimigos de Davi Santo Deus Um dia Davi saiu com os filhos de Deus e venceu Um ano depois de Montaldea Os filhos de Deus vieram com Davi E daí ele fala Senhor, posso ir? Deus fala Não, foge Como fugir? Davi nunca fugiu de filhos de Deus na vida Como fugir? Como que ele vai ter que o soldado dele Que eu venho fugir? Como ele vira eu não vai fugir Como o rei eu vou fugir? E Deus disse Se esconde atrás Nas palmeiras Fica escondido E o soldado fala Você vai se esconder? Vou Por quê? Ele mandou E quando você ouviu um barulho de saia Que eu já entreguei nas suas mãos E naquele dia Deus destruiu o exército do Esteu E nunca mais Os filhos de Deus vieram com Davi Sabe o quê? Quando você vence O inimigo volta Mas quando Deus vence O inimigo jamais retorna a te atacar Porque é ele quem vence as suas guerras Aleluia Jesus Honória Davi faz a planta Irmã Cecília do templo Davi pega Tesouro particular Dele E deposita E fala para Salomão Está tudo aí Salomão assume o trono Ele chama Irmã Para a construção do templo E diz Esse lugar Vai ser o lugar que Deus vai ajudar E eles começam a construção Três anos depois Pegam pedras lavradas Que de encaixe Não podia ter barulho As pedras de encaixe O templo com três anos construído Salomão vem fazer uma vistoria E fala Não é assim Reveste de madeira fundida Não pode ter emena Verdade é Aí reveste em cima das pedras Madeira fundida Dura dois anos Salomão faz outra vistoria E fala Não é assim Agora reveste de ouro Por dentro e de fora Sabe por quê? Porque você é pedra viva E Deus reveste de madeira E depois reveste de ouro Isso fala do teu espírito Isso fala da tua alma Isso fala do teu corpo Aí Deus falou Eu te quero por inteiro O lugar que eu vou habitar Vai ter a pedra viva Vai ter a madeira fundida Sem emenda Vocês unidos Mas vai ter o ouro Da glória Da divindade Salomão diz assim Tem que ter um coral Para a inauguração Quando começa a construção E ele fala Vamos fazer uma seletiva Para escolher quem vai reger o coral Alguém diz Não precisa Porque tem um moço aí Mas ele está aposentado Ele já passou dos 60 Aposentado com 60 anos Quem é o moço? Azaf Aprendeu aos pés do teu pai Os cânticos dele É semelhante Aos cânticos do teu pai Quem é esse azaf? Deixa eu te lembrar Quem é azaf E aí Salomão Quando o teu pai Está trazendo a arte Que os filhos teus Não haviam roubado Na comemoração Na entrada da cidade Os jovens Que não conheciam glória Não conheciam o poder De Deus Não conheciam manifestação Do que Deus fazia Se alegraram Mas os velhos Os idosos Começaram a chorar Dizendo Deus está voltando Deus está voltando Para o meio do seu povo Que saudade De ver essa presença E eles começaram A ficar arrepiados Eles começaram A vibrar na presença Que a arca de Deus Estava retornando A glória Foi tão forte Que Davi percebeu Que a roupa Estava atrapalhando Tirou a roupa De rei Começou a bailar Só com a roupa De baixo O soldado Falaram no rei Então enlouqueceu O que aconteceu com o rei Mas ele é nosso rei Eles começaram Fizeram um piombo humano Em volta de Do rei Davi Miquel Miquel lá na janela Diz Esse homem pirou Esse homem não sabe o que a etiqueta Só que Miquel não conhecia adoração Sabe por quê? Quem critica adorador Ele não adora Mas quem é adorador A roupa não atrapalha Quem é adorador Continua o atrapalha Ele levanta a mão Ele grita Ele pula Porque ele tem que ser adorado Um jovem de treze anos Rompe o cordão de segurança do Davi Toca na honra de Davi A unção passou Os guardas foram e falaram Pode deixar o menino Davi inspirou o azar Aí Salomão fala Conte mais Ele falou Esse moço Começou a tocar no ar E virou maestro E era ele quem regia Só que a lei diz Salomão Que só pode ir até o sesênico O sumo sacerdote até 50 Ele está aposentado Está lá na casa dele Azar Chegou a fazer aquela oração De desespero Ele tem três filhos Tem uma esposa E Azar chegou a orar assim Quase me desviei Porque eu li uma prosperidade Límpia No momento E Azar está lá na casa dele Saga Os instrumentos Tudo Parado E a história diz Que ele pegava Uma flanela Todo dia E limpava o instrumento A roupa Para ele vestir Estava dobrada A esposa A esposa falava Come homem Você precisa se alimentar Mas o desejo dele sabe o que é Está na presença do pai Aleluia Tem uma relação com aquele que vive e reina para sempre Salomão diz Manda buscar esse homem vai rei A lei diz Salomão diz Eu sou o rei Eu mando Manda buscar E vai uma carruagem bem alta Parar na porta de Azar A esposa atende É aqui que mora Azar O rei mandou buscar ele Mas não é o rei da terra que estava buscando O rei do céu viu que tinha um coração adorador preso em um quarto Tinha um coração adorador que desejava adorá-lo Porque Deus não ouve a minha e a sua voz Deus ouve e é o coração Quando eu e você canta Deus foi no mute Para ver se o mesmo seu coração está adorando Chega lá Não é enxola de voz Mas é incenso Com cheiro Suave E agradável A Deus De um espírito adorador Tem adorador aqui? Cadê o adorador? Então levanta a mão E adorem Espírito Aleluia Pois fiel Glória Azar Que vai ensaiar o hino E pode aleluia Sete anos ensaiando o hino Ah, a gente não sabe o que é ensaiar Eu gostei de ensaiar duas vezes E já acha que está bom Ai, se demorar o ensaio Se passar cinco minutos Sabe por quê? A gente não sabe o valor que é isso Duvide se fosse pro prefeito Duvide se fosse pro presidente da replica Duvide se fosse pro presidente dos Estados Unidos Duvide se tivesse pagamento de cem mil Ou de duzentos mil Ou de dez mil Para aí você ensaiar Ah, mas eu e você não tem ideia Quando você está ensaiando Ele não vê ensaio Ele vê adoração Aleluia Ele não vê ensaio Irmã Cicí Ele vê adoração Aí o templo sai E fica pronto Dia da inauguração Os magnatas chegando Juntas de coisas Os ricos Com doze juntas de coisas Mas vinha o pobre Com uma pombinha Vinha o pobre Com uma flor de farinha na mão E uma rolinha E o Deus que recebeu A junta de boi Recebeu uma flor de farinha E aí está todo mundo Se organizando Sabe aquela etiqueta Que vai ser amanhã assim De aniversário De Coisa de final de congresso Chega bem perto De repente Salomão faz uma oração Ele diz Senhor Deus E ele pede perdão Pelos pecados E ele fala Que o Senhor Vite nesse lugar Se o dia esse povo Se desviar E for para longe E se ele se arrependesse E o traje volta E ele começa a orar Aí ele dá o sinal O coral vai cantar Quando o coral Começa a cantar Sabe Todos os ensaios Deus ficou do céu E ouvindo o ensaio Mas no dia da inauguração Deus desceu Já que Salomão Quebrou a lei Para gerar azar Eu vou quebrar a lei também Eu não vou ouvir Se eu vou aqui do alto Eu vou descer Deus desce no lugar Com tanta glória Que a gente nem sabe Que hino que foi Um escriba Anotava tudo E todos caíram Quem estava dentro Não conseguia sair Deus fez uma porta de glória Em todas as novas portas Do templo Quem estava fora Queria entrar em uma barreira Porque Deus falou Não entrou Vai ficar de fora Não entrou Vai ficar de fora Era tanta glória Meu Deus Que não teve hino Não teve hino Glória Estrela A Rácia Um dia uma mulher Falou assim com Jesus Fala um lugar de adorar Jesus falou É em espírito E em verdade Porque o pai Não é Deus É o pai Procura filhos Adora todos É uma relação Não é apenas Domingo à noite É quando você sair daqui Você sair marcado Com a glória Alguém fala assim O que aconteceu com ela? Por que você está mais amado? O que aconteceu com ela? Por que você está perdoando Todo mundo? O que aconteceu com ela? A sua voz ficou suave Você gritava em casa Agora você fala manso Você queria bater em todo mundo Agora você está cordeiro Você gritava Brigava Xingava Você vai falar Eu fui marcado Pela glória De Deus Na casa dele Aleluia Glória a Deus Tanta glória Sabe que esse corpo Se desviou Vivendo tanta glória Se o povo pecou Contra o Senhor Tendo outros amores Quem aqui? Quem aqui? Se o marido Ou a esposa Falasse assim Serei fiel a você Treze em sessenta e quatro dias Apenas um dia no ano Eu vou te trair Quem aceitaria? Você acha que Deus Aceita isso também? Você acha que Deus Aceita em você Querer andar de mão dada Com ele a noite De dia com o Baal Com outros Deus E Deus fala Não O meu povo Aí Deus fala assim Putz que eu errei Mostrei poder Para eles Abri uma vermelha Sustentei no Egito Sustentei no deserto Fiz milagre Mostrei glória E mesmo assim Eles me traem E mesmo assim Eles não me querem Aí vem Nabucodonosor Que arrasa Jerusalém Queima o ouro Derrete o ouro E leva os utensílios Sagrados Para a Babilônia Setenta anos Estão na Babilônia Quem entrou com dez Está com oitenta Quem entrou com vinte Está com novembro Alguns que entraram Com cinquenta Se não morreram Fala com cinto e vinte E aí Deus levanta Daniel E ele começa um jejum De vinte e um dias Porque ele viu Nas escrituras Nas profecias De Jeremias Que eram setenta anos Deus levanta Esdra Para voltar Para restaurar o templo Porque Isaías A ver profetizado Lá em Isaías Quarenta e quatro Quarenta e cinco Duzentos anos Antes de Ciro nascer Eis que te digo Ciro Tu libertará meu povo Ainda que tu não me conheça Dar-te-lhe os tesouros escondidos Quebraré as portas de bronze Destruiré o ferro De ferro de ferro Mesmo que tu não me conheça Porque tu és O meu tio Ciro O judeu achou O livro de Isaías Levou aqui Você é obrigado A nos tirar Por quê? Está escrito aqui Ciro falou Isso é uma farsa Isso é falsificado Quero que analise Levaram Vou analisar Cabou no catorze Faço no onze E viram que era legítimo Ele liberta o povo O povo volta Aí o povo volta E vamos construir as casas dele O que Deus queria? Uma casa Para ele habitar Um coração Adorador Um coração De alguém que quando fosse orar Falasse Papai O que o senhor precisa? Alguém quando fosse orar Sabe? Fala assim Papai Livra as criancinhas Que estão sendo estupradas Papai Dá livramento Tem Saiu uma notícia De um milhão De divórcios No Brasil Papai Não deixe O que está escrito Eu odeio divórcios Se Deus odeia Ele queria que viva assim Papai Eu sei que sou Deus De vós Então eu vou Para o mínimo Salvar a minha casa Proteger a minha casa Mas não deixe Alguém dar esse número não Papai Tudo que ele queria Alguém Que se colocasse na brecha Uma maneira Alguém Que conhecesse O coração dele E se quis um pouquinho Sabe quem tem Levanta profeta? Sabe por quê? Porque ele quer desabafar Ele falou Para Isaías Isaías O meu povo Não me entende E não me compreende Isaías A mãe chegou O boi conhece Seu possuidor Cujimento Minha seu dono Mas o meu povo Não me entende Isaías Isaías Eu preciso de alguém Para me ouvir Eu quero desabafar Quem ouvir Fala assim Chegou a hora Que Deus Ele gritou assim A quem E arei Quem há de ir Por nós Para Isaías Ezequiel Deus falou Ezequiel O procurei na cidade Um homem Se colocasse na brecha E não achei Por isso Eu destruí Isa Ezequiel Para Jeremias Ele falou Jeremias Dá uma volta É uma cidade Vê se acha Não justo Quanto que eu queria Jeremias Era no coração Glorioso Para eu me relacionar Aí Deus levanta a gente E diz Ei povo Assim diz o Senhor Vocês não estão percebendo não Vocês estão trabalhando Estão cansados Estão ganhando dinheiro Mas está como um saco furado Entra pela uma mão E sai pela outra Vocês não percebem A tristeza onde vocês se encontram A angústia que vocês estão Porque vocês abandonaram a casa do Senhor Volte para o Senhor E ele volta lá para a voz Foi o versículo que o Senhor leu Aí eles vão Sobem o monte Começam a cortar na nele E construir Eles levam 27 dias Deus levanta Zorobabel Filho de Josadac E Josué Somos sacerdotes E o que acontece Eles começam A construção do templo Quando eles acabam A construção No dia da inauguração O povo está indo embora O povo olha e fala Quem viu a primeira glória Olhou e falou É essa aí Quem viu 70 e 80 anos Vem de 80 anos Os mais jovens Que nasceram lá Não fazia diferença Mas quem tinha 70 70 não Quem tinha 80 Quem tinha 10 Quem viu Quem tinha 90 Quem tinha 20 Quem tinha 100 Falava assim Vamos embora A Gê está lá na cadeia Levanta A Gê está pedindo dois Levanta-te a Gê E vai lá E a Gê diz assim O povo Vocês se impressionam Com ouro Vocês se impressionam Com prata Porque vocês estão Lembrando do templo De Salomão Que era um chiosco Que era pomposo Que era um big templo Tinha ouro Até na calçada Ouro Prata Bronze Era natural Aí Deus fala Mas minha é a prata Meu é o ouro Essa casa Que vocês estão Desprezando Eu vou encher De glória Essa casa Que vocês Desprezam Eu vou encher De tanta glória Glória a Jesus E a glória Dessa casa Vai ser maior Do que é Do templo de Salomão Aleluia Eu repito O Senhor desceu Eu historiador Que quem toca As tábuas Que era templo de tábua Tremia tanto E vocês iam Quem tocava Era curado Deus está falando Ei Não despreze As coisas pequenas Deus falou Ei Talvez hoje Morte do mundo Você ouve falar Jesus Não despreze As coisas pequenas Eu vou encher Esse lugar de glória Eu vou encher Esse lugar De glória Oh Deus Bendito Aleluia 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 Amandar Tem um Nazireu Caminhando E ele fala assim Pai Glorifica o teu filho Com a mesma glória Que eu tinha Antes da fundação Todo mundo Aí Deus diz Eu glorifico E eu glorificarei Aí Jesus Caminhando Vai lá em João Capítulo 17 E diz assim Pai Tem uma coisa Para falar do senhor Fala filho Sabe a glória Que o senhor me deu Sei João 17 22 Eu acabei de dar Como assim filho Eu acabei de repartir Com quem Com meus irmãos Com os meus discípulos Com os teus filhos E nenhum deles se perderam Exceto o filho da perdição Não oro a pena por esses Mas por aqueles que virão Eu reparti a glória Que o senhor me deu com eles Aí Paulo vem e diz Vós Sois Templo Do Espírito De Deus Glória a glória Glória a Jesus E aí João diz assim E o verbo se fez car E tabernáculou Entre nós E habitou Entre nós Mas depois que ele foi Paulo diz Sabe qual é a esperança Da glória Você sabe qual é a esperança Da glória Em nós E assim Cristo Em vós Não é mais Jesus Comigo É Cristo Em vós Aleluia Jesus Glória a Deus Davi Davi Era parceiro Segundo o coração Moisés Era servo Tatiana Abraão Era amigo Mas eu falo pra você Se chegasse Abraão Moisés Davi E você Quem você acha que Deus ia entender primeiro? Glória a Deus Deixa eu mudar então Como é o seu nome Santo? Vinícius Chega seu amigo Seu servo Seu parceiro E seu filho Quem você acha que Deus Primeiro Linha de prioridade Seu filho Moisés Davi não foi chamado de filho Davi não foi chamado de filho Abraão não foi chamado de filho E aí João diz Ele veio para os seus E os seus não receberam Mas todo aquele que recebeu Deu-lhe o seu poder De serem chamados Filhos de Deus Você é filho Você é filho Você é filho Você é filho Moisés E o Espírito Santo Sobre Abraão Sobre Ei Os anjos não sabem Que é ser cheio do Espírito Santo Mas eu e você Temos o Espírito Santo dentro Temos o Espírito Santo dentro Aleluia Tem hino que fala assim Quando eu chegar no céu Eu vou falar com Abraão Né? Quando eu chegar no céu Eu vou falar com Isaac Com Jacó Com João Não irmão Quando você chegar no céu Ele vai procurar você Aleluia Ele vai falar assim Ceci Oi Explica para nós O que é ter Deus dentro de você Porque a gente não sabe o que é isso Explica para nós Tatiana O que é ter Deus Habitando dentro de você Os anjos Sabe Não sabem o que é isso Anjo não pode ser cheio do Espírito Santo Anjo não conhece sangue Não conhece remissão Imagina Miguel falando Como é que é o Espírito Santo Deliz de você Por isso que você tem que permanecer firme Por isso que você não pode desistir Por isso que você tem que ficar Querido Eu não sei o que você está passando Eu não sei o que você está enfrentando Mas eu falei O que eu tenho Para você é grande Nem os olhos viu Nem o ouvido ouviu Nem subiu ao coração do homem Glória a Jesus Para eu encerrar Paulo diz assim Aquilo que esteve oculto em todas as eras E gerações Sabe como é que estava? O culto assim Olha para mim Abraão passou E não viu Moisés passou E não viu Isaac passou Mas quando chegou nós Foi esvengado O mistério que é a igreja Para os reis Para os governadores Para os principados E potestades E dominadores O diabo sabe o mistério Que você é Deus O diabo sabe Essa máquina Que você é cheia do Espírito Santo Que você não é uma flecha Não é uma flecha antiga Você é uma ogiva Nuclear nas mãos do Eterno Você é uma bomba Tônica Nas mãos do Eterno E Deus não é a hora De lançar você Para salvar milhões de almas Você não pode parar Glória a Deus Oh Espírito Santo de Deus Aleluia Eu termino dizendo Um versículo que Paulo diz As aflições Do presente século Não há de se comparar Com a glória Que em nós Há de ser revelada É por isso que crescemos De glória Em glória Deus está falando Eu vou tirar você do nível da unção E vou colocar no nível da glória Porque na unção Qualquer pregador E cantor Prego e canta Mas na glória Todos se prostram Porque na unção Eu falo De Deus do povo Na glória É Deus quem vem e fala Eu vou voltar A falar diretamente Com meus filhos Fica de pé comigo Aleluia Eu fiz tudo isso Para dizer uma frase O que Deus quer de você Intimidade Oh Jesus Aleluia Marcos Rogério Por que está um vazio Dentro de mim Esse vazio Só Deus preenche Marido não preenche Esposa não preenche Namorado Noivo Dinheiro O seu vazio O seu vazio é tão grande Que é do tamanho de Deus Só Deus preenche Deus está falando Essa angústia É fome de mim E por que você não vem? Venham todos e bebam Quem tem sede Venha vir e beba Deus está falando Deixa eu me estar dentro de você Deixa eu te conduzir Por caminhos excelentes Deixa eu te conduzir Por caminhos de eternidade Deixa eu te levar Por um caminho Que você nunca imaginou ir Eu quero te revelar A minha glória Eu quero te revelar Como eu sou El Shaddai De Kamandu Que ele me lhe assumiu Eu não te trouxe Antes de você nascer Eu tinha um propósito Seu pai e sua mãe Só foram veículos Para de culpar Seu pai e sua mãe Só foram veículos meus Para te trazer para o mundo Para eu te usar Eu quero ser teu pai Eu quero te preencher Para de culpar pai Para de culpar mãe Eles só foram veículos Para você vir à terra Para eu te usar Como eu quero Tudo que aconteceu Até aqui com você Eu permiti Mas a partir de hoje Eu tomo as regras Da sua vida E me revelo a ti Eu quero fazer uma oração Eu quero fazer uma oração Tem alguém que quer reconciliar Com o Senhor Ou entregar a sua vida Para ele Não, não estou falando De você Congregar em uma igreja Estou falando De você ter um relacionamento sério Alguém falou assim Para mim Você nunca pensou em dizer Eu falei jamais Não tem anjo no céu Nem demônio no inferno Nenhum na terra Eu tive um encontro com ele Eu amo ele Eu sou apaixonado Veja que eu aceitei Não sou desse jeito Vocês me conhecem É quase 12 anos Mas é desse jeito Apaixonado Eu leio essa carta aqui Eu não paro de ler Eu sinto esse perfume aqui Eu vou lá no céu Dou um cheiro Meio todo dia Ele é real Ele é real O Espírito Santo É uma pessoa Ele não é força ativa Ele é uma pessoa real E sabe qual é a carência dele? Seu calor O Espírito Santo Tem ciúme de você O Espírito Santo É aquele que ficou aqui Para cuidar de você Até que ele venha Ele fica dentro de você E por que você trancou O Espírito Santo Numa gaiola Você não consegue mais Adorar a Deus Preocupado com quem vão falar Você não consegue mais Falar em línguas estranhas Preocupado com quem vão falar Você não consegue Entregar a profecia Você não dá pra Mas não pode agradar O que é agradar a Deus Deixa Deus te usar Deixa o menino rodar Para de dar a ouvida a outro E deixa o Espírito Santo Te encher Eu quero te convidar a você Que quer reconciliar Ou quer entregar a sua vida Para Jesus Você pode vir Enquanto eu oro Eu quero pegar na sua mão E fazer uma oração especial Para você Pai querido e amado Espírito Santo Doce Querido amigo Companheiro Meu Deus Faz a obra Consolador É tu que convém No pecado Da justiça E do juízo Nós somos totalmente Dependentes De ti Espírito Santo Aleluia Que tu possa Nessa noite Sarás feridas Dos teus filhos As feridas emocionais As feridas Da infância Feridas conjugais Que tu possa Nessa noite Feridas maternas Sejam curadas Feridas maternas Sejam curadas Tem pessoas aqui Com água do pai Na água da mãe Tem pessoas aqui Com a mãe O abandono O desprezo Tem pessoas aqui Que não compreendem O propósito eterno Senhor Mas que tu hoje Tu és o pai O órfão Tu és marido Da viúva Tu és juiz Da viúva Enche nessa noite Do Espírito Santo Os teus filhos Aqueles que são Batizados Sejam renovados Comece a falar Em liga Que o Senhor Possa tocá-los Agora vai Cura De dor no estômago Dor nas costas Cura de câncer Cura de Meu pai De diabetes Cura a coluna De calarabadarassubia Cura de tumor No seio De calarabadarassubia Eu ministro a cura Eu ministro o milagre Eu ministro a transformação Eu ministro Pai Nessa noite A restrição E você que crê Dá uma glória Pra ele Nesse lugar